Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou dar continuidade nossos enfeites de decoração de Natal, né? Nossos bonequinhos, nosso artesanato de decoração de Natal. Então, hoje, pessoal, eu vou fazer um saquinho que serve para sachê, serve para trimidurar na árvore, serve para colocar, complementar um presente, né, pessoal? Então, eu vou usar aqui esse tecido, esse tecido aqui ele tem 34, 34 por 12, tá? Então, 34 por 12 e esse círculo aqui, olha, é de 8 centímetros de diâmetro, tá, pessoal? Então, nós vamos fazer um saquinho com o rostinho de uma bonequinha. Mas antes, vamos dar um recadinho do coração de Deus para vocês. Eu vou ler aqui João 15, 17. Então, capítulo 15, de João, capítulo 15, versículo 17. Quando a Bíblia está assim com o vermelhinho, tá vendo? Tem a Bíblia vermelha, é Jesus falando, tá, pessoal? Então, tem toda a Bíblia, tem Bíblia que é assim, tem uns, acho que não, que é uma cor só, tá? Mas quando está vermelhinho assim, é ele falando. Então, aqui no 15, 17, diz assim, ó, isto vos mando, dois pontos, que vos ameis uns aos outros. Só isso, pessoal, o recadinho do coração de Deus. Então, não precisa nem explicar, né? Amar uns aos outros é a gente amar o nosso próximo, amar as pessoas que precisam, que estão passando por problemas, que não te procuram. Às vezes a gente pensa que a pessoa não está precisando, às vezes está sorrindo, mas às vezes ela está precisando de uma ajuda. Então, se você está com esse coração voltado, se você começar a observar as necessidades das pessoas, olhar dentro do rostinho delas, e aí elas vão perceber que tem ali uma pessoa que pode contar. Então, amar é isso, né? Amar o próximo, né? Amar uns aos outros. É a gente procurar ser útil às pessoas e servir, né? Porque Jesus quer que a gente sirva as pessoas, né? Por isso é que ele perguntou, quando Pedro perguntou, quando ele falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Está na Bíblia, eu não lembro onde está, mas depois eu posso ler para vocês, pegar para vocês. E ele, Pedro, falou, sim, sim, senhor, eu te amo. Aí ele perguntou umas três vezes, se eu não me engano, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por quê? Porque ele queria deixar isso enfatizado. Não para Pedro, porque Pedro não era surdo, mas é para deixar isso registrado na palavra o quanto ele queria que a gente amasse o nosso próximo, né? Então, a importância do nosso amor pelo nosso próximo. Então, é isso. Então, ele disse, então, apacenta as minhas ovelhas, quer dizer, cuida das pessoas, né? Faça isso por mim, faça isso para mim. Então, é isso, pessoal. Então, esse é o recadinho do coração de Deus. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Nesse canal, pessoal, tem mais de 26 mil pessoas. Se uma pessoa só for tocada por cada palavra, por cada versículo, já está valendo, sabe, pessoal? Então, é isso. Então, você pega e observa mais as pessoas que estão à sua volta, na sua família, começa a falar de Jesus no seu trabalho e aí a gente vai ganhando almoço para o reino, né, pessoal? Ó, então, aqui, esse tecido aqui, como eu falei, né, que ele tem até, eu marquei aqui atrás, ó, 34 por 12. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele assim, olha, no Pinterest, pessoal, está cheio desse lembrancinho, até eu estou tirando de lá, tá? Então, você vai ver muita coisa, muita gente fazendo parecido por causa disso. Então, nessa medida, eu vou dobrar, né, ó, como eu fiz agora, ó, direito com direito, vou fazer uma costurinha aqui, ó, tá? Aqui e aqui. Você pode fazer da máquina, eu posso fazer a mão, tá, pessoal? Então, pessoal, costurinha feita, ó, eu vou dobrar, quer dizer, eu vou dobrar, eu vou virar, né, do lado direito. Você pode usar o tecido vermelho, verde, o tecido que você tiver, né, aí no retalho, tá? Então, ficou esse saquinho olhando. Eu vou virar, olha, vou marcar mais ou menos aqui, deixa eu ver. É, eu vou virar aqui, mas vou marcar para poder falar para vocês, né? Então, eu vou virar aqui, uns, uns, pode ser uns 5, 5,5, tá? 5,6, acho que está bom. Então, vai depender do tamanho que você quiser, né? Aqui eu estou botando assim, que é para ficar bem menor. Essa boca aqui pode ser até menor, né? Precisa ter esse tecido tudo, mas aí você bota a altura que você desejar, tá, pessoal? Então, aqui, olha, meu saquinho ficou com 12 centímetros, tá? Aqui, ó, eu dobrei e ficou com 12 centímetros. Então, aqui eu vou fazer uma, pegar uma linha, eu vou primeiro encher com plumante. Aí, na hora do plumante, você pode colocar um cheirinho, né? Aqui você pode passar também, tá, pessoal? Não vou passar agora, não, porque você pode botar um cheirinho aqui, né? Para poder, se quiser. Mas, só para enfeitar a árvore de Natal, ou qualquer coisa que você queira enfeitar, né? Então, agora o que eu vou fazer, olha, mais ou menos, deixa eu ver aqui, 2 centímetros da boca para baixo, eu vou fazer um, uma espécie de alinhavo aqui, só para poder, tem que ser até com uma linha mais forte, mas eu vou, as coisas que eu vou fazer com essa aqui mesmo, se não der, eu coloco uma outra, mais grossa. Então, pessoal, esse recadinho do coração de Deus, eu vou aproveitar que estou fazendo isso aqui, não é para ficar aqui enchendo linguiça, nem ficar, tá, ou enchendo o ouvido de vocês, tá, pessoal? É para, porque tem pessoas que estão muito bem, estão fazendo artesanato, estão gostando, estão felizes, não estão passando problema, mas tem muitas pessoas que estão passando problema, ou que é uma companhia, ou precisa, é, de uma palavra, né? E não é a minha palavra que vai encher o coração dela, é a palavra de Deus. Então, por isso que eu tenho deixado assim, porque às vezes a pessoa, como eu falei, né, fica na descrição do vídeo, a pessoa não lê, tá vendo? Aqui, ó, vou deixar curtinho, não precisa deixar grande. Aí, né, eu aproveito aqui, já que vocês estão comigo aqui, e eu vou dando um recadinho. E isso aí não é para ficar só aqui, é para vocês passarem à frente, para vocês pegarem a Bíblia de vocês, começar a ler, começar a ter uma intimidade com Deus, sabe? Porque quando a gente tem uma intimidade com Deus, ele nos ajuda, né? Porque ele é o Senhor. Ele é que nos capacita, ele que é a nossa alegria, ele que é a nossa paz, ele que é a nossa justiça, a nossa esperança. Ele é a nossa confiança. Nele está a nossa confiança, então a gente tem que passar isso à frente também, né, pessoal? Então, aqui, ó, eu franzi e dei um nozinho, tá, pessoal? Eu vou deixar assim por enquanto, ó, reservado, tá? Um saquinho cheio de plumantes. Agora eu vou fazer a cabecinha da bonequinha. Então, aqui eu vou pegar uma linha 10, mas você pode pegar qualquer linha que você tenha, tá, pessoal? Porque aqui eu já estava aqui, né, do vídeo que eu fiz ontem, eu vou aproveitar. Então, agora a gente vai fazendo uns pontinhos, ó, eu vou fazer um fuchico para fazer a cabecinha dela, da bonequinha, tá? Aí o cabelo da bonequinha de lã, você pode usar também a lã da cor que você quiser, tá? Eu vou botar o cabelinho branco, não é porque ela seja velhinha, não é porque... Para dar aquele ar, assim, de coisinha de Natal. Acho tão bonitinho quando boto os... A lã branca, para o cabelinho, acho que fica bonitinho. Mas aí você pode usar o que você tiver, tá, pessoal? Então, aqui eu estou fazendo um fuchico, né? Estou fazendo pontinho por pontinho, olha, nada demais. Aí você pode fazer esse enfeitinho todo à mão. Então, quem não tem máquina, não vai deixar de fazer, né, pessoal? Então, aqui, ó, eu vou encher com plumante. Se quiser fazer a cabecinha maior, é só aumentar o círculo, tá, pessoal? Tá, pessoal? Então, se eu achar que ficou bem pequeno, aí eu faço um outro fuchico. Ó, acho que tá bom, vou botar assim mesmo. Mas você pode deixar maiorzinho se quiser, tá? Porque isso aqui não é um saquinho surpreso, não é um saquinho que vai ficar abrindo, já tá fechado, né? Então, é só mesmo um enfeitezinho de Natal. Pra pendurar onde você quiser, tá, pessoal? E aproveitar os detalhes, né, como eu falei. Então, aqui, ó, não vou nem apertar muito, que é pra poder a cabecinha ficar um pouquinho maior, porque eu... Não achei que poderia, mas eu vou deixar essa assim mesmo, tá? Então, aqui eu vou dar um nó. E aqui pro plumante não sair, eu vou dar uns pontinhos aqui só pro plumante não ficar soltando aqui. Porque eu quero deixar esse... Essa cabeça é um pouquinho maiorzinha. Pronto, assim tá bom. Vou dar um nózinho aqui. E pronto. Aqui você pode colar um pedacinho de... De malha. Então, pessoal, eu vou colar esse pedacinho de... De malha aqui atrás, olha, só pra cobrir esse cabelinho. Cobrir esse cabelinho, cobrir esse plumante. Então, agora, pessoal, vou reservar aqui a cabecinha. Eu tenho aqui um pedacinho de... De renda, 35 centímetros. Essa renda, ela tem 3 centímetros, tá, de altura. Eu vou pegar aqui, vou fazer um flanzidinho, tá, pessoal? Bem simplesinho. Então, flanzir até o final. Aí é só puxar. E dar um nozinho. Então, aqui, pessoal, eu vou dar um nozinho aqui. Fechando, né? Tipo uma sainha. Agora eu vou fechar. Vai ficar tipo uma florzinha. Então, pessoal, que tá começando no artesanato, esse tipo de peça... É, dá um incentivo, né? Porque... Pra quem não tem máquina, pra quem tá começando a costurar agora... Ó, então ficou tipo uma florzinha, tá? Aí eu vou abrir aqui um pouquinho, vou colar aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Ó. E aí, eu vou fazer uma leve pressão pra poder colar aqui de direitinho. Já esquecendo uma coisa importante, peraí. Então, pessoal, ó, colei. Agora eu vou colar a cabecinha aqui, ó, assim. Precisa um pouquinho de cola aqui. Faz uma leve pressão. Aí, aqui atrás, eu já vou colar um pedacinho dessa rabinha de rato dourada. Antigamente tinha esse nome, agora esse aqui eu não lembro, não sei o nome disso, tá? Mas aí, você pode pegar qualquer cordinha, qualquer coisinha dourada que você tenha, pode ser fita, tá? Aqui eu tô colocando 29 centímetros, mas pode ser menos, pode ser mais, tá? Então, eu vou colar aqui atrás, antes de colocar o cabelinho. Ó. Vou segurar aqui um pouquinho. A cola da cabeça não tá acerta direito, vou passar mais um pouquinho aqui de cola. Vou esperar secar. Então, pessoal, pro cabelinho eu vou colocar aqui, deixa eu ver, mais ou menos. Ó, esse fio aqui tem 28 centímetros, tá? Então, eu vou fazer alguns fios de 28 centímetros. Pra fazer o cabelinho dela. Vou usar a lã branca, mas você pode usar, como eu falei, qual que você quiser, tá, pessoal? Ó, essa lã já tava aqui enrolada, eu tô aproveitando. Tem coisas que eu começo a fazer, aí fico, guardo, né? Guardo do jeito que tá, depois eu uso. Aí você pode enrolar no papelão, tá? Eu vou botar os cabelinhos aos poucos, pra não ficar muito... Então, eu coloquei aqui, pessoal, um pouquinho. Vou colocar mais um, a mesma quantidade dessa aqui. Mas o cabelo eu vou deixar você escolher o que você achar melhor, tá, pessoal? Porque tem gente que gosta de um jeito, gosta de outro. Eu só vou fazer aqui, aí você vê. Se você gostar, aí você faz igual. Senão, eu não quero cortar aqui essa volta, tá vendo? Pra deixar, pra não deixar o cabelo muito, assim, espichadinho. Porque no caso aqui, eu quero essa voltinha aqui do cabelo. Essa voltinha aqui das pontas, melhor dizendo. Só tô fazendo assim. Não precisa ficar muito igualzinho, não. Só mesmo pra... Acho que aqui tá bom. Então, aqui eu vou cortar. Não sei que o cabelinho é um facinho de fazer. Vou amarrar aqui ao meio. Ó, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui na nuca dela. E vou botar um pouquinho mais pra cá. Ó, coloquei aqui o nó. Acho que vou precisar de mais um pouquinho. Ó, eu quero cobrir a cabecinha dela. Assim. Mas aqui, tá vendo? Eu quero cobrir isso aqui. Vou fazer mais umas voltinhas. Só pra botar aqui no meio. Pra cobrir essa parte aqui. Só um pouquinho mesmo. Ó. 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 Então, aqui ó. Fiz mais um pouquinho. Eu vou colar aqui em cima. Não esqueci de amarrar aqui. Primeiro amarrar, depois colo. Não, tá? Não esqueço. Então, esse pouquinho que eu fiz aqui, eu vou amarrar aqui ao meio. Eu vou colocar ali do mesmo jeito que eu coloquei a primeira mecha, tá, pessoal? Não esqueci de secar com a cola. Vou botar mais um pouquinho aqui. E pronto. E aqui, ó, nesse meio, eu vou passar um pouquinho de cola. E aqui, agora eu vou arrumar aqui. Vou botar um pouquinho de cola aqui, ó. Aqui e aqui. Só mesmo pra não ficar... A cabecinha dela disposta. O efeito de Natal é delicado, né? Então, não pode ficar enchendo muito. Botando muita coisa. Assim, é... Fica muito volume, muito peso, né? Então, aqui, ó, eu vou amarrar, ó, com um pedacinho da lã. Aqui eu vou dar um nozinho. E mais 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 um nozinho. Ó, essas voltinhas que eu falei que eu queria deixar... Eu vou cortar bem aqui. E mais um nozinho. 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 Então, pessoal, vou usar aqui o... Vou colar o lacinho. Fiz esse lacinho aqui dourado. Vou colar aqui. E aí eu vou passar um blush no rostinho dela. E aí eu vou passar um nozinho. A rostinha que vai estar saindo. Tem que comprar aquela pistola aqui, não fica essa... Essas coisas aqui que não que enrede. Então aqui, pessoal, vou passar aqui um rosadinho nela Um bichichinho E eu vou fazer um bolhinho aqui com o bolhador, você pode usar pontinha de um palito Pronto Garneta Micron 0205, marrom Fazer aqui uma sobrancelhinha Uma boquinha Um narizinho Pencilhos Depois que secar, eu faço o brilhinho do olho Essa cola aqui eu não gostei, depois eu tiro Então, pessoal, tá aqui nosso Nosso enfeite Depois eu vou botar um pontinho branco, né? Deixa eu ver se seca, eu já boto Pera aí Vão com a pontinha de um palito, pessoal? Aí você faz o brilhinho do olho Pronto, só isso Eu não gosto desse brilhinho do olho não, vou deixar só o pretinho mesmo Vou esperar secar Porque a bolinha é muito pequenininha pra fazer brilhinho do olho Eu vou esperar secar, depois eu coloco Então é isso, pessoal, eu coloquei a tinta preta só, ficou melhor Acho que ele ficou mais bonitinho Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Compartilha com quem gosta de fazer artesanato Obrigada por ter assistido Até o próximo vídeo Beijo, ficou com Deus E as medidas, pessoal, não precisa molde pra imprimir Eu vou colocar a medida do restinho e do saquinho, tá? Do tecido Então é isso, pessoal Muito obrigada, ficou com Deus Obrigada, viu, gente? Então é isso